E olha, falando em compras, ainda quem quer antecipar as compras de Natal e ao mesmo tempo quer ajudar as entidades assistenciais, pode ir até a Praça 9 de Julho em Presidente Prudente, viu gente? Segue até agora, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a exposição e feira de trabalhos artesanais da pessoa com deficiência. Com o slogan, gente, a arte comprova a capacidade, as entidades oferecem vários tipos de trabalho. Tem tapetes de retalhos, crochês, sabonetes, vários doces, além de uma grande variedade de caixinhas de presente. Tudo produzido por pessoas com deficiência de 9 entidades da cidade. A gente está observando as imagens de alguns dos produtos que são vendidos por lá. Coisas bonitas e, claro, gente, principalmente que ajudam a muitas pessoas. Agora à tarde também são realizadas apresentações artísticas com os grupos de dança e de capoeira da entidade Unipod. Vale a pena conferir e vale a pena ajudar. Então até às 4 da tarde na Praça 9 de Julho, bem no centro de Presidente Prudente.